Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 9 da série sobre lógica de predicados. Veremos o conceito de validade lógica em relação aos modelos de primeira ordem e elaboraremos, resolveremos alguns dos exemplos de validades. Vamos começar? Falaremos sobre o conceito de validade lógica. E, nesse caso, vamos retomar o que falamos sobre a validade de uma fórmula por um modelo. No caso, temos uma linguagem L de primeira ordem e uma estrutura M que está nessa linguagem. Então, nesse caso, se nós temos uma fórmula na linguagem L, uma fórmula Φ, e S é uma atribuição de objetos do nosso modelo para as variáveis da lógica de primeira ordem, então, vamos dizer que o modelo com a atribuição S satisfaz Φ ou não satisfaz Φ. Isso é uma consequência do modo como definimos o modelo M. E isso pode ser encontrado nos vídeos anteriores. De posse dessa definição, agora nós podemos definir o que é ser válido logicamente no sentido de primeira ordem. Ou seja, algo como as tautologias para a lógica proposicional. E, nesse caso, vamos dizer que se fixamos uma linguagem, a linguagem L, para a lógica que nós queremos falar, e Φ é uma fórmula dessa linguagem, então, vamos dizer que a fórmula Φ é uma validade lógica, e, nesse caso, escrevemos como se não houvesse um modelo para a fórmula Φ em específico, ou seja, algo como vale para todas as valorações. Nesse caso, vamos dizer que Φ é logicamente válida quando a fórmula Φ vai ser validada por todos os modelos M com a atribuição S, ou seja, para toda L estrutura M e atribuição S, elas são tais que M com a atribuição S satisfaz Φ. Ela é válida para qualquer que seja a estrutura de primeira ordem. E, nesse caso, nós estamos falando de algo que vai valer para qualquer estrutura. Isso significa que estamos falando de uma validade lógica, algo abstratamente válido. Certo? De posse dessa definição, agora vamos trabalhar com alguns exemplos. Vamos trabalhar com três exemplos. Tomemos o seguinte exemplo. Para todo x, vale que x tenha a propriedade P ou não tem a propriedade P. Vamos demonstrar que isso é uma validade lógica, ou seja, vale para todos os modelos. Isso é bem natural. Estamos dizendo que qualquer que seja o objeto, ele tem ou não tem uma propriedade. Mas, vamos fazer aqui de um modo mais preciso, usando as definições que nós temos para modelos. E, para demonstrar isso, nós precisamos ter uma linguagem que contenha P. Mas, como vamos fazer essa demonstração de modo preciso? Vamos ter duas principais estratégias. A primeira estratégia é uma estratégia direta. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor um modelo qualquer e, a partir disso, demonstrar que esse modelo, qualquer que seja ele, vai satisfazer a propriedade Φ. Então, nós tomamos um modelo qualquer e usamos as definições do que vale ser uma fórmula ser válida nesse modelo. A segunda estratégia é supor que existe um modelo que não satisfaz a propriedade. E, nesse caso, vamos encontrar um absurdo. Se supomos que um modelo qualquer não satisfaz essa propriedade, vamos chegar a alguma contradição. E, nesse caso, vamos dizer que não é possível que um modelo satisfaça a propriedade. Ou seja, qualquer que seja o modelo, ele vai satisfazer a nossa propriedade. Então, nós temos essas duas estratégias. Então, para esse primeiro exemplo, vamos começar a explorar com a primeira estratégia. Vamos supor um modelo e mostrar que as propriedades, de fato, valem. Então, nesse caso, vamos partir da definição do que significa valer um quantificador universal. Nós sabemos, por definição, que um modelo M, ele satisfaz essa fórmula, a fórmula para todo x, p de x ou não p de x. Isso vai acontecer se e somente se, por definição, para todo o objeto A do modelo de M, nós temos que o modelo M satisfaz a fórmula quando nós trocamos o x por A. E nós vimos isso nos vídeos anteriores. Agora, além disso, nós sabemos que para que um modelo satisfaça uma disjunção, nós temos a disjunção aqui entre P A e não P A, nós precisamos que o modelo satisfaça ao menos uma das fórmulas. Então, teremos que M satisfaz P A ou M não satisfaz P A. Veja, nós não estamos chegando a nenhuma conclusão aqui. Estamos apenas abrindo, nós estamos explorando a definição da satisfação de um modelo M para essa fórmula. E observe o seguinte, a ideia de que um modelo satisfaz P A ou o modelo satisfaz não P A, ela sempre vai ser verdadeira. Então, veja, o que nós podemos concluir nesse caso? Nós sabemos que qualquer que seja o modelo, ele vai satisfazer a fórmula ou a negação da fórmula. E a validade no modelo M da fórmula original que nós temos é equivalente a algo que é sempre verdadeiro. E, portanto, nós podemos concluir que, de fato, o modelo M, qualquer que seja ele, vai satisfazer a nossa fórmula original. E, como o modelo é um modelo qualquer, então vamos dizer que a fórmula é logicamente válida. Ela vale em qualquer que seja o modelo de primeira ordem. Isso é uma forma de formalizar, de deixar mais claro, usando as definições, a validade dessa fórmula. Mas a validade dessa fórmula, de fato, é muito natural. E, quando estamos trabalhando com a semântica de primeira ordem, é muito importante a gente entender o que está acontecendo, perceber que ela é válida a partir de raciocínios intuitivos ou, às vezes, gráficos, e depois começar a explorar a definição. Já sabendo, mais ou menos, quais são as típicas coisas que vamos esperar ao destrinchar essa validade. Vamos, agora, explorar um segundo exemplo. E, para o segundo exemplo, vamos fazer o uso da segunda estratégia. A segunda estratégia, vamos lembrar, ela quer dizer que vamos supor que existe um modelo que falseia a fórmula e chegar a uma contradição. Então, vamos ter a seguinte forma. A fórmula diz, para todo x, p de x, implica que p se aplica a uma constante qualquer. Nesse caso, nós precisamos ter uma linguagem que contenha, pelo menos, o predicado p e a constante c. E, agora, vamos fazer a suposição que nós dissemos. Vamos supor que existe um modelo m, tal que m não satisfaz a fórmula que nós queremos. Vamos, agora, destrinchar o que significa m não satisfazer uma fórmula. E, para isso, vamos explorar a definição de uma implicação. Uma implicação, como nós vimos repetidas vezes no estudo da lógica proposicional, ela não vai ser válida quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou, nesse caso, vamos dizer que isso quer dizer que m satisfaz o antecedente e m não satisfaz o consequente. Agora que nós temos que valem essas duas coisas, vamos abrir com a definição do que é m satisfazer um quantificador universal, um para todo x. Nesse caso, nós vamos ter que isso é equivalente a dizer que para todo objeto A do domínio de m, nós temos que isso é tal que m satisfaz a fórmula P para o objeto A. E, na definição para a validade das fórmulas atômicas, nós temos que a sequência unária A tem que estar dentro da interpretação do predicado P. Agora, de posse disso, vamos observar o que está acontecendo na segunda forma. Primeiro, nós temos que a interpretação da constante tem que ser algum objeto, no caso um B, do nosso domínio D, qualquer que seja ele. Nós não sabemos nada específico a respeito desse modelo, então é isso que vamos dizer, algum objeto B desse modelo. E, ao saber disso, nós sabemos que o objeto B, a sequência unária com o objeto B, ela não pertence ao predicado P, a interpretação do predicado P, porque m não satisfaz P de C. E é isso que nós concluímos aqui. Agora, observe o seguinte, como do que concluímos anteriormente, sabemos que qualquer que seja o objeto do modelo, a sequência unária dela vai estar dentro da interpretação do P. E, em particular, o objeto B vai estar dentro dessa interpretação. Então, nós concluímos aqui que a sequência unária B com B, ela pertence e, ao mesmo tempo, não pertence à interpretação de P. E isso é um absurdo. Nós concluímos um absurdo a partir da suposição que nós tínhamos. E, nesse caso, nós podemos, então, concluir que a fórmula, de fato, ela é válida logicamente. Nós supomos que existe algum modelo que contradiz a fórmula, chegamos a um absurdo e, portanto, não pode existir um modelo que não satisfaça a nossa fórmula. Certo? Vamos, agora, trabalhar com um exemplo um pouco mais complicado. Um que faça uso de dois quantificadores. Nesse caso, nós vamos ter a seguinte forma. Existe X, tal que para todo Y, X se relaciona por R com Y. Isso implica que, para todo Y, existe um X, tal que X se relaciona com Y. O que está acontecendo aqui é que houve uma inversão dos quantificadores. Nós tínhamos existe, para todo, e agora temos para todo existe. E isso vai valer. Nós vamos demonstrar agora. Porém, vale notar que, se tivéssemos a relação contrária, ou seja, começando com para todo existe, e isso implicando existe para todo, isso não vai valer. E nós veremos isso no próximo vídeo. Mas, por enquanto, é importante notar para sabermos que não necessariamente deveria valer qualquer que fosse essas inversões. Ela funciona quando temos existência, depois para todo, invertendo com para todo existe, mas não funciona na direção contrária. Vamos, então, continuar com a demonstração disso. E, para fazer isso, o que precisamos fazer é supor um modelo qualquer que satisfaça o primeiro e vamos demonstrar que, a partir disso, temos informações suficientes para mostrar que vale o segundo. Então, vamos explorar agora a suposição de que o antecedente vale, ou seja, existe x tal que, para todo y, r de x, y. Nesse caso, usando a definição da validade para o existencial, nós sabemos que existe alguém no nosso domínio, um a, tal que m satisfaz a fórmula quando substituímos o x por a. Então, m satisfaz, para todo y, r de a, y. E agora, usamos a definição de validade para o quantificador universal, o para todo y que está acontecendo aqui. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Existe a tal que vale a fórmula e vamos substituir pelo seu equivalente, que é dizer que, para todo objeto b qualquer do nosso domínio, m vai satisfazer a relação r, a, b. a relaciona com b no modelo m. Agora, sabendo, destrinchando a validade para o antecedente, vamos tentar demonstrar que o consequente também vale. Então, vamos agora só separar. Nós sabemos que o que está aqui em verde vale e vamos tomar algum objeto b qualquer do nosso domínio. Nesse caso, nós usamos o que acabamos de concluir para dizer que o modelo m vai relacionar a com d. Isso acontece porque o objeto b pode ser substituído por d, já que b é um objeto qualquer. Eu estou dizendo que existe a, esse a nós fixamos, tal que para todo b vai valer r de a, b. Em particular, eu posso dizer que o b pode ser tomado como o d. E eu tomei um d qualquer. Nesse caso, nós temos que, dado o d, nós vamos obter que m satisfaz que a se relaciona com d. E, portanto, nós podemos dizer que existe um objeto no nosso domínio, tal que o m satisfaz a, d, r de a, d. Esse objeto que existe é o próprio a. E, portanto, nós vamos dizer agora, dado que nós tomamos um d qualquer, que todo d do nosso domínio é tal que m satisfaz a fórmula existe x, tal que r de x, d. E agora, como o d está como qualquer objeto do nosso domínio, nós podemos usar novamente a definição da quantificação universal e dizer que para todo y, o m satisfaz que para todo y existe x, tal que r de x, y. E, como m é um modelo qualquer, como já vínhamos fazendo, então podemos dizer que é válido, logicamente, que existe x, tal que para todo y, r de x, y, implica para todo y existe x, tal que r de x, y. Eu recomendo que vocês que estão assistindo o vídeo, que estão tentando entender essas definições, tentem fazer essas demonstrações por vocês mesmos e, mais do que isso, tentem demonstrar que a relação contrária que nós falamos aqui, ela não vale, ou tentem entender por que ela não vale. Mas vamos explorar isso no próximo vídeo. Seguiremos explorando mais alguns exemplos e algumas validades importantes que nós poderemos usar mais à frente nesse curso. No próximo vídeo, veremos esses casos e veremos também as demonstrações dos casos em que não vale, não é válido. Nós, para demonstrarmos que algo é não válido, precisamos encontrar algum contra-exemplo. E é isso que vamos explorar um pouco no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau.